Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a um novo estudo, tá? Então, pega sua apostila de português, abre na página 48, unidade 3, tá? O assunto de hoje é exercendo o direito da reclamação. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que isso quer dizer, tá? Nós vamos conversar bastante sobre isso. Olha ali então a menininha, o que ela está segurando? Ela está segurando uma placa escrito PASS, né? Ela está querendo nos dizer alguma coisa, ela quer paz. Olha ali na página 49 de vocês. Agora nós temos várias pessoas reunidas, elas estão reivindicando algo, ó. Elas querem respeito, a outra está dizendo que quer paz, paz e respeito, pelo direito de viver em harmonia. Então, essas pessoas estão querendo dizer algo para as outras, né? Viver em harmonia, de viver bem, né? Uns com os outros. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? E eu quero que vocês me respondam aí. Como que você costuma reclamar das situações que te incomodam? Para um pouquinho e pensa sobre o seu comportamento com relação a isso, né? Quando algo está te deixando incomodado, como que você fala para outra pessoa? Você pensa para falar ou você vai dizendo de qualquer jeito, né? Existem formas de se falar com as pessoas, existem maneiras de se expressar, né? Quando as pessoas reclamam de você, né? Estão reclamando de você ou reclamam de algo com você, qual é a sua reação? Então, você é um bom ouvinte? Você escuta a pessoa, você analisa aquilo que ela está querendo te dizer e reflete sobre aquilo e fala, não, realmente, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso melhorar nessa parte, né? Você se coloca no lugar daquela pessoa? Você tem empatia pelo outro, hein? Me conta. Você entende o lado das outras pessoas, né? Se você precisasse reclamar de alguma situação nesse momento, ai meu Deus, você reclamaria do quê? E de que forma? Então, de repente você queria voltar para a escola. Como que você ia dizer isso aí? Não, eu quero voltar para a escola e não tem jeito e eu vou reclamar. Eu vou fazer um cartaz, será que é a forma correta, né? Nós estamos num momento totalmente diferente daquilo que a gente já viveu e esse assunto é bem oportuno, né? Porque não existem posicionamentos certos, errados. O que as pessoas precisam entender nesse momento? Que nós vivemos em comunidade e que nós dependemos uns dos outros e que, né? Deus está no controle de tudo, como eu já falei. Então, a gente precisa respeitar a opinião dos outros, precisa ouvir a opinião dos outros, existem formas de se falar com as pessoas, nós precisamos muito praticar a empatia nesse momento, né? E entender a posição de cada um, tá joia? Então, a gente vai fazer uma interpretação de texto agora e a gente vai perceber o posicionamento desses personagens. Então, abre aí na página 50 e ali acompanha comigo, olha lá. Reclamar ou dialogar? Então, qual é a maneira correta? Eu devo sair reclamando de tudo aquilo que me incomoda ou eu devo falar? Com certeza o diálogo, a conversa é o melhor caminho, né? E você pensar também nas palavras que você vai usar é, com certeza, o melhor caminho também, melhor forma, tá? Então, há diversas formas de reclamar dos nossos direitos. Podemos e devemos nos posicionar sempre que for possível e necessário. não significa que você tem que ficar calado e não dizer nada sobre o que você pensa. Você pode e deve dizer o que você pensa. Você só não pode agredir as pessoas com as suas palavras. Você precisa pensar, você precisa analisar a forma com que você vai dizer aquilo que você quer, tá? Então, no entanto, no relacionamento com outras pessoas é possível dialogar antes de reclamar, né? Dependendo da situação. Vamos ver esse texto? aqui que o título é Recado ao Senhor do 903, tá? Então, o vizinho foi dizer algo para o outro. Vamos perceber a maneira com que ele disse isso daí. Vamos ver, ó. Vizinho. Ele começa assim, né? A maneira com que ele se refere. Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Eu recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. A palavra consternado diz que ele ficou ficou triste, ficou chocado, né? Com aquela visita do zelador. Devo dizer que eu estou desolado, desolado, desamparado com tudo isso e lhe dou inteira razão. Quem trabalha o dia inteiro tem direito a repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome e nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos, né? Diminuídos a ser dois números. Dois números empilhados, significa amontoados, entre dezenas de outros. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse, vizinho, são três horas da manhã e ouvi a música em tua casa. Aqui estou. E outro respondesse, entra vizinho e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar, a dançar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. Então, bem legal esse texto, né? Como que o vizinho reclamou do outro? Ele pediu que o zelador levasse o bilhete, né? Um recado, aliás, né? Para aquele vizinho, porque ele estava tendo barulho na casa dele. E o vizinho que recebeu essa reclamação, como que ele falou com o outro? Nossa, ele teve a maneira correta, né? Ele teve empatia. Ele falou, nossa, realmente eu devo estar fazendo muito barulho. Então, não estou deixando meu vizinho dormir, né? Estou deixando ele chateado. Então, o que ele fez? Ele pediu desculpas, né? Percebam que ele chama o vizinho de 903, né? O recado ao senhor do 903 para o do 1003. Então, possivelmente, eles não se conhecem, eles não sabem nenhum nome um do outro. Ele fala ali no texto que eles se referem um ao outro por números. 903, 1003. Por que será que eles nunca pararam para perguntar, né? O nome um do outro, né? Eles estão morando ali, possivelmente é um apartamento, é um apartamento onde eles moram, né? E eles não sabem nem o nome um do outro, né? Mas aí ele prometeu que ele vai fazer o quê? Silêncio, né? Porque ele não quer incomodar o vizinho dele, né? E lá no final, ele ainda fala que ele quer um mundo, né? Ele sonha com um mundo em que um bate na porta do outro, né? Que ele não pede para uma outra pessoa ir lá dar o recado. Porque ele fala assim, ó, ô vizinho, seu barulho estava incomodando, então eles não são próximos, né? Possivelmente não são próximos, né? E ele pega e acha que ele vai falar para ele que está incomodando e ele vai falar, não, entra aqui, vamos comer um pouquinho. Vamos tomar um vinho e vamos dançar um pouquinho junto. Então, ele espera, né? Que eles sejam amigos, né? É isso que o texto está nos dizendo, tá joia? Agora que a gente conversou um pouquinho sobre o texto, né? O autor é o Rubem Braga, né? Nós vamos responder essas perguntas. Então, eu vou explicar para vocês as perguntas da página 50 e depois vocês vão responder na apostila de vocês, tá bom? Então, o texto que você acabou de ler é uma crônica. O narrador, aquele que conta a história, escreve um recado para responder uma reclamação feita pelo vizinho. Então, a número 1 diz assim, ó. Como o narrador se sente ao saber que motivou uma carta de reclamação do seu vizinho? Transcreva o texto, o trecho, perdão, em que fica claro esse sentimento. Então, você vai escrever ali a parte em que o vizinho demonstrou que ele estava chateado, né? Com a reclamação do vizinho dele. Que ele falou, poxa vida, eu não estou fazendo a coisa certa aqui em casa mesmo. Número 2. Por que o narrador chama a si mesmo de 1.003 e o vizinho de 903? Esses números referem-se a quê? O que você acha que esse número é da onde? Então, você vai escrever ali com as suas palavras. Eu acho que esse número é, né? Número 3. Releia esse trecho, ó. Como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, né? Com base em seu entendimento, discuta com os colegas. Como não é possível, você vai conversar com o papai e com a mamãe. Ou com o seu responsável, que está cuidando de você nesse momento. E responda a questão, por que para o narrador, ele e o vizinho são reduzidos ou são diminuídos? Por não se conhecerem pelos nomes, e sim pelos números dos seus apartamentos. Então, por que ele acha que eles não são tão próximos, eles não têm essa intimidade? Você vai dizer com as suas palavras, tá? Número 4. Como o narrador gostaria que o vizinho tivesse agido ao ouvir a música que o incomodou? Então, no finalzinho do texto, ele diz, né? Como que ele queria que o vizinho chegasse até ele e falasse para ele o que ele estava sentindo. E como ele ia reagir, né? Número 5. O texto lido apresenta certa semelhança com uma carta. Gênero textual que nós já conversamos na aula anterior. Pois o narrador recorre a esse gênero para falar sobre o ocorrido. Assinarem as alternativas que correspondem aos elementos da carta, que aparecem na crônica. Recado ao Senhor do 903. Então, vocês vão marcar apenas aquilo que diz respeito à carta, tá? O que é certo com relação à carta, né? Local e data, saudação inicial, desenvolvimento ou assinatura. O que tem no texto que na carta também tem, tá joia? E ali no cantinho tem um pouquinho mais sobre quem é Rubem Braga, né? Rubem Braga foi um jornalista e um grande escritor brasileiro. Que ficou famoso, né? Por falar sobre crônicas, né? Ele amava a vida ao ar livre. E morava em um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. Onde fazia questão de manter um jardim com muitas árvores, passarinhos e até pequenos peixes. Então, ele gostava muito da natureza e possivelmente isso lhe dava pra eles inspiração para escrever essas crônicas. Certinho? Então, pessoal, realizem essa atividade. Qualquer dúvida, podem me chamar. Saibam que eu estou à disposição de vocês, tá bom? A próxima aula a gente continua o novo conteúdo, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.